Esse aqui é o Sonic Geração Cara, aperte qualquer botão, tá apertadíssimo No único espacinho que eu jogo deu Vamo lá Olha aí Vamos ao tchau Coloca a live em Em 4K Cara, não tem um placar de vídeo pra isso não Mas dá like aí que um dia a gente compra Ó, qual é a maior diferença Desse Sonic aqui pra versão original Ele tem o Drop Dash É isso Ele só tem o Drop Dash de diferença O speedrun desse jogo vai ficar insano A partir de agora Olá, jogo velho O Moxau é o Chau irritante O Sonic Superstars poderia ter tido esse gráfico aqui, né Seria tão melhor Cara, é esquisito, né Usar o Spin Dash com gatilho Exo Exo Exo, exo não Zion, obrigado pro GG Mandem salve para o Zion Amém Aidante Eu tenho um E acabou Fase tranquilo Fase boa Fase de boa Ainda pega o rank S aqui Cara, eu tô cheio de ponto nesse jogo Por causa da campanha do Shadow Essa cara de minha nossa, nossa, nossa Do Sonic clássico é uma irônica, né? Ele vai estar aqui Qualquer um segundo Ei, galera O que está acontecendo? Você está tendo uma festa ou algo? Surpresa! Ah, vocês Vocês Cara, do nada Tá cheio de chão nesse cenário Da onde ele tirou Esse cachorro quente Esse foi o cachorro que é aí Tipo, o sol Sonic, o que é isso? O que você está fazendo? E assim Todo mundo morreu Ei, esses são meus amigos Esse foi o fim do Sonic, entendeu? Qual o original? Ou o Shadow? Não entendi, Epic Red Natalia Marcelino RK, você recomenda o Sonic Rumble? Claro É um jogo de graça De celular Tipo, Fall Guys Qual seria o problema Desse jogo? Onde é que eu estou? Olha os memes aí Aí a gente joga A do Shadow Aí do Sonic É literalmente Um espaço vazio Vazio branco É isso Que fase é? Ah, cara Na boa Não tem mudança Nesse mundo Detalhe, load nem existe mais nesse jogo, né? Carregou na hora Ó, vocês estavam me vendo Jogando com o Shadow Agora estou com o Sonic Não tem a impressão Que o Sonic é mais rápido Que o Shadow Nesse jogo Descobro E aí E aí E aí E aí E aí Você pode ir entre os direitos e os direitos que você está jogando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Achilles, valeu para o Gros Coração Mandem salve para o Achilles Que mandou o Três Coração Mago dos Jogos, valeu para a Rosa Meu Deus Mago dos Jogos, valeu para a Rosa Mandei salve para o Mago dos Jogos Manda salve para o Achilles Mande um salve para o Zion Que mandou um Super GG Pô, ele está com a descida mais rápida aqui Sonic chutando a caixa Bolha, 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 bolha Mesmo o som do Mega, cara Parabéns A Quimical Plant está toda destruída já E é o Líquido subindo Olha o Líquido subindo Subindo o Líquido Isso aqui são pequenos detalhes Que a galera nem percebe Sai correndo na fase Aí acaba deixando para lá Não! E aí ele morreu E aí o Sonic morreu no fogo Aí sim Aí sim Esse aqui é o melhor caminho para a fase Nossa Que física E assim acabou Aí, valeu Yaha Correia Qual o jogo do Sonic que supera o Sonic Generations? Para mim, Lost World tem uma ótima jogabilidade RKG 9 Ih, rapaz Tem que acabar a live Deixa eu pôr o clássico para a ação Salve, Stephanie De novo mandando milhões de salve Qual é? Manda outra mensagem Pergunta se está tudo bem Se eu estou bem Fala mal do jogo Fala bem do jogo também Fala bem do jogo Fala bem do jogo Fala bem do jogo Fala bem do jogo E aí ele morreu Cara, parte de água Ai, ai Nossa, que fácil pegar esse anel vermelho Que rápido De virar com o Sonic Clássico Você me salvou, Sonic É É isso que ele tem que escutar Ela deve falar outra coisa Quando é o Sonic Moderno Que vai salvar ela Beleza Não, deixa eu fazer o seguinte Vamos lá Com o Sonic Moderno Quem é que vai para o cinema Ver o filme do Sonic 3? Eu vou Cara, essa aqui é uma das fases Que trouxe a maior teoria Da conspiração Por conta do Silver Tipo, tem uns detalhes Aqui nessas pedras Da construção Da Sky Santuary Que é Que é igualzinho Os braceletes do Silver Por que a Amy não está no filme? Eu acho que Não tem tempo de desenvolvimento Para a tela Eles estão fazendo um filme Diferente da história Do Sonic Adventure 2 Se a Amy entra no filme O filme Tinha que ser igualzinho Então O Sonic Adventure 2 Salve, Gabriel Como é que você está? O legal dessa versão dessa fase É que ela foi reutilizada É que ela foi reutilizada No Naquele jogo O Sonic Se você gosta Race Transformers Tem essa fase aqui Olha o chau Olha aí Tem três chaus Por fase Aí ferrou Acabou 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 o sonho Acabou tudo Olha aí Essa porta planta Aqui Esse vaso de planta Parece o bracelete Cara Do Silver Aí a conspiração Dentro do universo Dos Sonics Começam Não Ai doi Do kind In 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 Fran Opa Ih, tem de bora Uou, volta aí Tá maluco O Shao fugindo, cara Brincadeira, hein Tá de meme esse Shao Ih, rapaz, tá seguindo a gente Cara, esse Shao é só pra dar uma desculpa de jogar o jogo de novo Ai Pensei que ia morrer Ó, vai aparecer um Egg Robô Ai, sabia Ai, não, perdi Perdi o time, perdi o time Ele tampa aqui a porta Aí eu não consigo entrar nesse caminho Essa fase, se eu não me engano Pra fazer 100% dela, tem que passar 3 vezes Que ela dá 3 caminhos finais E cada um deles Tem um anel vermelho Anistel, obrigado pra boa Broba Do Halloween Cultura do Halloween não existe no Brasil Só que a gente assiste um monte de coisa que tem Halloween no nome Olha aí A fase tá se desfazendo Ah, não, essa aqui não é do É do clássico Do clássico que tem 3 caminhos Ah, o nível seguinte Conclusão perfeita Ok Olha o Shao aí O Shao fica na porta da fase Que interessante Cara, eu queria que os Shaos fizessem alguma coisa a mais Sabe Olha o detalhe Aqui nasce uvas Por quê? Porque o Knuckles gosta de uvas Esse é o grande mistério Pô, tem uma hack de funk Que colocou o Knuckles Pra aparecer no começo dessa fase É bem da hora, sabe Pena que a galera do Pô, toda uma comunidade de mods Do Sonic geração Foi desfeita, né Por causa do Por causa desse jogo Vamos lá, Ulrich Vamos lá, Ulrich Nunca mais jogou Sonic Ah, o hype do filme tá aí Vamos jogar Ou assistir teorias Sobre o futuro filme Depois desse Sonic geração Eu quero o Silver Generations O Ablaze Silver Generations Ou Amy Generations Todo mundo geração Caraca Pula direito Ó, ó a musiquinha Muito bom Eles botarem a primeira Invencibilidade nesse jogo Porque eu vou pegar Vou pegar Dá pra jogar Os Sonic Shadow Generations Na setinha igual Sonic Forces Eu tô jogando a versão do Play 5 Dá sim Apesar de que eu Bugou Apesar que eu já tô me acostumando a Jogar com ele no analógico Mesmo em fase 2D Não dá pra ver teoria Todo dia não Com o celular pitando, né, Céu Ricard Ah, eu fico Só fico curtindo Olha aí, ó Tem três caminhos alternativos aqui Aí no final tem um anel vermelho Tem que passar nessa fase três vezes Pra fazer 100% O final do Shadow foi o melhor de todos É, né, o final do Sonic Nesse jogo é heróico O final do Shadow Ele é um final Mais emotivo É porque, assim, o cara que é responsável Pelo roteiro da história do Shadow aqui Ele tem feito Ele foi o mesmo cara que fez o Sonic Frontiers Então você já percebe Que o cara tem uma carga dramática E entende da série Por que ele olha pra barriga? Cara, a real é que o O Sonic, ele só olha pra barriga Porque o Knuckles Na versão de 2011 Ele falava que o Sonic tava gordo É sério Olha, Cassino Knight Cara, todo mundo falando assim É Rickard Tem Cassino Knight No Sonic Generation de HD Mas isso aqui não conta, pô Isso não conta É uma mesinha de pinball Horrível Ih Você quer terminar a fase? Eu quero missão de personagem Missão de personagem é a mais legal Tem... Tem uma da Amy aqui, ó O que a Amy faz? Ah, é corrida Tá melhor de controlar assim, hein? Olha isso, cara A Amy Rose voa Tadinha da Amy A Amy voa, cara Com... Com... Com o martelo Mas tudo bem Pô, é isso que eu senti falta na campanha do Shadow As missões Podiam ter os personagens Que aparecem na fase, sabe? Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Jesus É pra cá Cadê a Amy? A Amy ficou lá pra trás Ó Eu só preciso Peraí Eu só preciso de uma vitória pra pegar a chave aí Não, peraí Volta No Shadow No Shadow Tinha que fazer duas missões de cada fase Aqui eles fizeram muito mais missões Olha aqui a missão da hora, ó A missão do Tails O que o Tails faz? Ele voa Isso aqui é muito da hora Ó É isso, gente A gente voa com o Tails Aqui eles Olha a parte perigosa, a parte perigosa. Olha a parte perigosa, olha a parte perigosa. E assim, terminou a fase e o Tails sumiu. O Tails não cansa não? Ainda bem que aqui não cansa, né? Se ele cancelasse... Nossa, não cancelasse não. Se ele cansasse, ele ia sofrer pra caraca naquela fase. Aqui, ó, a fase do Knuckles. Essa do Knuckles é da hora. Os badniks ficam todos gigantes, ó. É uma corrida. O Knuckles apelando. Ó. De moto bug é de boa. Aí tu vai ver o absurdo agora. Ué. Ai, caraca. Cara, é um badnik gigante. Aí, outro badnik gigante. Alguém tava muito loucão na SEGA pra falar. Pô, vamos fazer uma fase com robôs gigantes, pô. Ó, o Knuckles. Ó, o Knuckles. Boladão. Ai, cara. Eu tô jogando mal, mal as fases de 2D. Correr. Eita, bugou. Eita, bugou. Bugou. Cara. Ah, muito bom. Cara, o jogo tá bugado. Não. Por que a SEGA tu fez isso comigo? Bora, 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 bora. Tchau, Knuckles. Bem no final que a gente ganhou. Não, é só uma corrida. É, não é versus, não. Seria... Pô. Imagina se desse pra jogar com ele. Cadê a chave, ó. Pegou a última chave. Agora, olha quem tá aqui, ó. Olá, Metal Sonic. Vem em frente se quiser. Obteja a Esmeralda do Caos. É, aqui que o... Soniczinho sofre. Como é que ele dizia? Eu sou o verdadeiro Sonic. É isso aí. Pam, 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 pam. Don't fall behind if you want to keep from falling off the road. Metal Sonic is vulnerable after he attacks. Use Spin Jump to counterattack. Stay back, and don't touch him when his electric field is up. He's snapping off streetlights to throw at you. Watch the shadows to avoid them. Ai, bugou todo. O Omochal tá dando a... A dica de tudo aqui. Vamos lá. Nossa. E explodiu. Moleque, o Sonic comemorou ao fim do Metal Sonic. Anistar, obrigado pela Rosa, mago dos jogos. Valeu pelas abóboras. Pronto, temos a Esmeralda do Caos. Agora. Vamos ver a cutscene com o Sonic Clássico ou Moderno. Peraí, peraí, eu fiz a... Eu peguei a outra chave. Ei, valeu pelas abóboras. Manda um salve para o Renri. Batemos a meta com ele. Ih. Vamos com o Sonic Moderno, que é mais engraçado. Parará. 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 Harry Potter. Tiago, eu postei hoje já. Salve, Henrique Costa. Bom look at yourself, Sonic. Dr. Eggman. It's the last thing you'll see in this world. Oh, ho, 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 ho. Another Sonic, what? Wait a second. Nossa. Viu? O Sonic Clássico é mais rápido que o Sonic Moderno. Tá respondido. Precisa zerar com o Sonic normal para ele jogar com o Shadow? Não, pô. Eu já zerei com o Shadow. Eu tava jogando no começo da live. É depois que eu comecei a jogar com ele aqui. Parará. Parará. Podia legendar as falas deles no meio das lutas. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Eu nunca vi isso acontecendo. caraca o jogo ele tá dando uns umas liberdades que eu não imaginava agora foi pô tem um trem viajando no espaço ali atrás ai tá o mochal é irritante e assim o eggman já era ao Ué Caraca Vamos lá O que que tá acontecendo? Ah, agora foi Tadido Eggman Ele só queria ser do mal Você acha que a SEGA lançasse um jogo do Sonic mundo aberto pra mobile? A conquista é Gema Mole Ah Cara, Sonic Dream Team eu achei por um segundo que ele seria mundo aberto Mas não foi Oi? Ah, cara Melhoraram a cena Pô Aí, quando tu jogava o original não aparecia o Eggman assim não Ele tava, só apareceu uma esfera negra sendo absorvida Ih Referências Pedras do Tempo Sonic CD Podia legendar assim, ó Lá ele, aí vem o monstro Viu? Quem saiu correndo na frente Foi o Sonic clássico, o moderno não corre Tanto assim, não Que isso? É meme, é meme, é meme, gente É meme E assim Os bonecos voltaram Eu queria que alguns jogos do Sonic Fossem dublados, eu queria que todos os jogos Fossem dublados A gente tem que comemorar Que pelo menos tá vindo com 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 legenda Mas não posso pular as fases Que triste Galera Eu vou Me embora aqui Eu postei hoje mais cedo A história do Sonic Generation Só que eu postei Eu fiz o vídeo focado na história do Shadow Depois eu vou fazer As mudanças que esse jogo teve Na história do Sonic E com certeza Você já pode Conferir o meu vídeo Do Sonic Generation De 2020 Que eu fiz Ele Cara, funciona pro jogo agora E é isso Muito obrigado, gente Valeu Fui E até a próxima live E até a próxima live